Esquece, por isso que eu tô fazendo as minhas memórias, mas esconde o que escreve, mas só por isso que mudaram o rumo da história. Como no dia que o marinheiro popó chegou aqui no sítio querendo levar o meu anjinho pro cinema, e voou a breca numa luta com o Pedrinho e o Peter Pan, tudo porque eu troquei o açaí dele por beterraba. Outro metido é esse escritor, que o Barnabé já desconfiou que nesse escritor ele é. Pior só o Rabicó, acha que tá fascinado, pode. Memórias de Emília, terceiro episódio. Então, seu Mário, o senhor não me disse por que que tá aí mexendo nos quadros da dona Bento? Que isso, tio Barnabé? O senhor está desconfiando de mim, é? Imagina, é que eu sou curioso mesmo, é, o senhor me desculpe. Ah, eu entendo. Não é à toa que dona Bento confia tanto no senhor. Ela me disse, Barnabé é meu braço direito. É? É. Ela disse isso? Disse, claro. Disse que sem Barnabé e sem tia Anastácia ela jamais conseguiria administrar o sítio. É que nós estamos com a dona Bento faz muito tempo. É, dona Bento é uma mulher de sorte em poder contar com amigos tão fiéis. Isso não é pra qualquer um não, hein? É, nós é que demos sorte de trabalhar com uma senhora tão boa como a dona Bento. E é por isso que eu gosto de tomar conta das coisas dela. É, afinal o senhor não me disse por que que estava remexendo nas coisas aí. É porque o quadro estava um pouco torto e eu resolvi endireitá-lo. Agora com licença que eu preciso escrever. 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 Com licença lá. Ah, é isso, é? Isso mesmo. Agora eu me lembro exatamente como foi. Depois de mostrar pra Pedrinho, Narizinho e Emília a minha invenção, o periscópio do invisível, resolvi dar algumas explicações científicas sobre o aparelho. Mas Emília logo me interrompeu dizendo, Isso fica pra depois, Visconde. Agora queremos uma demonstração na batata. Anda, Visconde, mostra como é que funciona esse troço. Se não eu, quebra essa jota. Primeiro vocês precisam escolher o que querem ver. Vamos ver os duendes e as fadas. Dizem que antes de um colomelo, chapéu de sapo, vivem um monte de duendes e fadas. Eeeeh, essa daí é minha. Não lembra de eu que falei. Mas eu já tinha intuição dela. Só um disso que eu consegui saber. Vamos lá. Perto da cocheira da vaca moxa, tem um monte de cogumelo. Eu vejo sempre. Então vamos até lá. Estão vendo, estão vendo. Estão vendo sete anõezinhos, não. Quer dizer, são sete sacezinhos de carapuça vermelha e preto na boca. Estão fumando e conversando. Vem aqui, parece o chão. Não é o seu amigo não, Pedrinho. Que é moreco. Agora sou eu, Emília. Peraí, peraí. Vamos fazer uma briga. Ai, o chefe bate no chão e pede ordem. Os outros estão de pernas cruzadas. Como é que eles podem estar de pernas cruzadas se a gente só tem uma perna? Não sei. Só sei que estão de pernas cruzadas. Ela está mentindo. Não estou nada. Já fizeram as coisas. Parece que agora estão combinando as travessuras que vão fazer durante a noite. Estão se divertindo. Eu também. Chega, Emília. Agora sou eu. Olha, os cogumelos são as casinhas. Cada um tem uma. Chega, Emília. Você quer tudo para você. Só para você. Deixa eu envisar esse periscópio aqui. Ei, assim vocês vão acabar. Quebrando meu periscópio. As crianças logo fizeram as pazes. Mas eu tive um enorme trabalho para consertar o aparelho. Cansado, fui dar uma volta no pomar e desapareci. Foi um drama. Todos ficaram muito preocupados. A casa de Dona Benta ficou muito triste sem o grande sábio, o Sabugosa. Era um lamento só. Essa parte do livro de memórias da Emília está excelente. Boa tarde, Nastácia. Boa tarde, Manoel. Tem aí um cafezinho? Ih, fresquinho. Chegou na hora certa. Pode pegar aí no bolo e se servir. Só vou pedir um favor para o senhor. Dá uma espiadinha. Vigia essa panela aí para mim. Enquanto eu vou levar esse lanchinho lá para o seu Mário. Não precisa se preocupar, Nastácia. Eu não quero dar nenhum trabalho. Eu mesmo levo a bandeja. Olha só. Está aqui o bolinho de milho e aqui o café fresquinho. Estou até com água na boca. A senhora é mesmo uma fada. Uma fada. É isso. Viu só? Fada. Eu. Que moço bom, hein? Fino, educado esse seu Mário, né, tio Manoel? Sei não, Nastácia. Acho que a Dona Benta não devia dar tanta trela para estranho. Eu ando meio desconfiado dele. Desconfiado de quê, gente? Um homem tão bom, tão educado. Eu, hein? Cê é cisma do senhor. O senhor tá ficando velho e rabugento. Isso sim. Velho, rabugento. Eu, Nastácia. Ah, cê tem cada uma. Quase. Matilde, querida. Vamos conversar. Me diz uma coisa, conselheiro. O que eu faço para conquistar a Matilde? É, por causa dela eu até perdi o meu apetite. Ao invés de comer duas abóboras de lanche, eu só aguentei comer uma e meia. Ah, você já experimentou fazer uma composição poética para ela? É, o que é isso? É, se come? Não, rabicó. Eu estou falando de versos que demonstrem o seu amor, a sua amizade. Poemas de amor. Ah, entendi. Puxa, conselheiro. Você bem que podia me ensinar a fazer isso. Melhor. Vamos fazer uma poesia para sua muse inspiradora. A senhorita Matilde. Vamos usar metáforas, rimas ricas e versos brilhantes. Ah, precisa mesmo tudo isso, hein? Mário, você precisa caminhar pelo sítio. O final de tarde está tão agradável. Muito obrigado, dona Benta, mas eu preciso continuar escrevendo meu livro. Você prefere usar meu computador? Olha, o Visconde e a Emília estão lá na biblioteca, mas eu posso pedir para que saiam. Não, obrigado. A senhora é a melhor anfitriã do mundo, mas eu prefiro escrever à mão. Mas nem máquina de escrever você usa? Eu prefiro escrever à mão mesmo. Eu sou um escritor à moda antiga. Muito antiga. Muito, muito antiga. Mas de qualquer modo, muito obrigado. A senhora é fantástica. Ah, fantástica. Fantástica, mas que bobagem. Sei, não. Eu estou meio desconfiado desse escritor mecânico. Você quer ou não quer conquistar a Matilde? É claro que quero. Então, vamos lá. Repita comigo. Matilde é uma flor. Do jardim é a mais bela. Quero muito o seu amor. Ela é a minha donzela. A minhoca, quando nasce, se enterra pelo chão. Carrega um milho no bolso e a Matilde no coração. Matilde, eu sabia que eu ia te conquistar. Toma, eu trouxe esse buquê de couve-flor para o seu jantar. Aliás, seu não, né? Nosso. Toma para você. Um pouquinho. Agora, para mim. Não, 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 não. E aí, o Scott? Como andam minhas memórias? Você passou a tarde inteira trancafiado aqui dentro. Espero que tenha feito o trabalho direito. Eu estou contando a parte que eu sumi, Emília. Você lembra? Se me lembro. Quase deixou eu, Pedrinho, erros loucos. É uma parte que me comove muito. Mexe muito com as minhas emoções. Todos sofreram muito com a minha ausência. Deixa que eu dê essa parte. Como sumi isso, eu tive a grande ideia de usar o periscópio. E eu pedi ajuda para um dos sete sacizinhos que eu tinha visto. Pedrinho que já era craque no casacista. Armou a peneira e nós esperamos o tempo. Eu te peguei de novo, né, Sassi? Eu sou meu casacista aqui de novo, moleque. Eu te chamei, te chamei. E você não veio? Me tira daqui. Ainda não. Nós precisamos da sua ajuda urgente. Ah, sinto muito, Nazinho, mas eu não posso. Ah, eu tenho que trançar as crianças dos cavalos, que eu misturar os ovos da galinha e qual é o leite da tia Nastácia ainda hoje. E antes do jantar, hein? Nem bem que eu não tenho. Nós só vamos te tirar daí quando você ajudar a procurar os escondes que está tudo. Carapuço. O sabuco sumiu. E aí? Você ajuda a gente? E então, Rabicó, como foi o seu encontro com a Matilde? Oh, muito bom, amigo. A Matilde adorou a poesia. Acho que agora ela gambou. Isso é ótimo, porque eu continuei inspirado e tenho na cabeça uma outra poesia. Eu vou escrever. Você tem um papel aí? Espere um pouco. Aqui está, aqui está. Esse papel de pão serve, não é? Ah, nada pode impedir um momento de inspiração poética. Ah, sim, cara. Obrigado, amigão. Vou guardar no bolso e depois do meu lanchinho vou procurar a Matilde. Só se demorou, mas acabou. Ajuda-me. Cansei, Visconde. Termina a história enquanto eu vou pensar na outra. Deixa comigo. O sítio não era mais o mesmo sem o grande sábio Visconde de Sabugosa. Isso já foi, Visconde. A história tem que andar pra frente, senão vira uma história carangueira. Ah, mas você não disse que eu podia continuar, ora? Olha, Visconde. O alvo que o Pedrinho fez, doutor Ipaura. Não me atrapalhe, Emília. Estou numa das partes mais importantes de nossas memórias. Das nossas vírgula. Das minhas memórias. E termina logo isso que eu quero contar o meu encontro com o Tony Power. Emília, você nunca encontrou o Tony Power. No livro de memórias nós só contamos o que já aconteceu. Comigo é diferente. Eu conto o que deveria ter acontecido, não o que aconteceu. Termina logo essa história. Conta que o Saci fez um redemoinho e saiu pelo sítio procurando você. O que será que esse sabuco se meteu? Será que aconteceu o que eu tô pensando? Achei! Sabuco de cazorra tava enxercado! Desculpe interromper a sua leitura, dona Benta Mas eu estou com um problema numa das passagens do meu livro E eu acho que a senhora pode me ajudar Se eu puder, com muito prazer É que um dos meus personagens é um ladrão Eu gostaria que ele descobrisse o segredo de um cofre É história policial? Não Quer dizer Um pouco de mistério sempre enriquece uma trama, não é? Sem dúvida Eu gosto muito desse gênero literário Aliás, Edgar Allan Poe é um dos meus escritores preferidos Mas em que eu posso ajudá-lo? É, eu gostaria que ele descobrisse o segredo do cofre Mas por dedução E eu não sei como fazer Por exemplo, se a senhora tivesse um cofre Como a senhora escolheria os números do segredo? Eu? Bom, as pessoas normalmente costumam escolher data de nascimento, essas coisas Muito bom, muito obrigado, como não pensei nisso antes Já é tarde Eu vou pro meu quarto Você pode ficar à vontade, viu, Márcia? Boa noite Boa noite, Tampita Muito obrigado Prontinho, agora que eu já jantei posso decorar a poesia que o conselheiro me deu A Matilde vai ficar gamadona por mim Mas que delícia, essa poesia está com um cheirinho de pão delicioso Tia Anastácia A dona Benta está sendo tão gentil em me hospedar Eu gostaria de fazer uma surpresa no aniversário dela A senhora sabe quando? Sim, é dia 16 de dezembro Ih, mas tá muito longe Ótimo Ótimo Eu vou mandar umas flores E ela vai adorar A dona Benta costuma dizer que flores alegram uma casa Anastácia, a senhora é o amor Pobaja, seu marido Dá licença Obrigado O saci havia esclarecido o mistério Eu saí pra respirar ar puro e me recostei debaixo de uma árvore Aconteceu o pior Uma jaca caiu exatamente em cima da minha cabeça Foi muito engraçado, o que esconde um jacado Quase virou um doce de jaca misturado comigo Agora você tá rindo, né? Mas o Pedrinho me contou que quando vocês me viram lá desmaiado, esmagado pela jaca Foi uma comoção geral Eu me vi Onde não pode morrer Ele faz parte de mim como um órgão Eu tenho olhos, boca, braços, pernas e um visconde Calma A gente vai dar um jeito Não tem jeito não, minha filha Isso acontece muito com os bichos pequenos lá do capoeirão Já que a puta danada pra esmagar comigo Cuidado Nem respira mais Me diz O sabuco de carvão morreu no jacado Emília, por que a gente não tem que faz de conta? Vamos fazer de conta que o biscoito está vivo Boa ideia Quando eu contar de um até três Todo mundo fecha os olhos e pensa com o fim Um, dois, três Faz de conta que o biscoito está vivo Podem abrir os olhos Nem faz de conta aqui Vamos pedir pra Janos Tati trocar o sabuco por um novo Quem sabe um transplante de espiga não funciona, hein? Quem sabe um transplante de espiga não funciona, hein? O que é que eu e que eu estou percebendo? O que é isso? O que é isso? Uma história de ação e aventura Fique ligado A gente volta amanhã Mas você pode continuar ligado no sítio É só acessar o nosso site www.globo.com.br Te vejo lá Marmelão